A ex-presidente Dilma Rousseff pegará uma carona no avião presidencial do Lula no fim de março em uma viagem à China. O objetivo da ida ao país asiático será sacramentar a indicação da petista para a presidência do novo banco de desenvolvimento chamado de Banco do BRICS. Como se sabe, o BRICS é um bloco formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. O nome de Dilma ao posto mais alto da instituição já tem sido motivo de conversa entre reuniões bilaterais promovidas pelo governo federal. Recentemente, o ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, elogiou a indicação da ex-presidente em uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em Buenos Aires. O tema também foi explorado durante a conversa com Enoch Guandugwana, ministro da Economia da África do Sul. É um nome meio estranho, né pessoal? Enoch, que é um ministro da Economia da África do Sul. Fontes alegam que o sul-africano teria demonstrado apoio ao nome de Dilma para a chefia do banco. Na semana passada, em entrevista à CNN Brasil, Lula reforçou que pretende lançar sua aliada para o posto internacional do BRICS. Ela é muito competente, tecnicamente. Se for presidente do BRICS, será uma coisa maravilhosa para o BRICS e para o Brasil, disse o presidente Lula. É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia. Peço a vocês que se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificação. Assim, quando postarmos conteúdos, chegará no seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço e valeu!